Eu tenho que terminar no máximo, no máximo, nove horas, logo na sequência eu vou viajar para o Moarama, vamos ter um trabalho amanhã, tarde, à noite, em um Moarama. Vamos lá então irmãos, São Mateus capítulo 3 verso 13, então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão para ser batizado por ele, mas João não aceitou, e João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim, Jesus porém respondendo e disse, deixa por agora, porque assim, porque assim, nos convém cumprir toda a justiça, e então ele o? Amém. Levante as mãos para os céus, diga comigo Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença, em nome de Jesus, amém. Meus amados, o batismo ele é um ato que está ligado à igreja católica, à igreja cristã, ao espiritismo, alguém sabe que no espiritismo tem batismo também? Quem sabe disse, levante a mão? Amém. A essência está errada, a essência está errada, mas o sentido está correto. A igreja católica tem batismo, quem foi batizado na igreja católica? Levante a mão, eu também fui. Estava correto o nosso batismo? Não. Era correto ou não? Não. Eu volto a dizer, a essência é errada. Agora, quanto ao jeito, ao modo, está correto, mas na essência é errada. E por aí afora, nós ficaríamos falando aqui muito tempo, por que que o batismo é fundamental na vida de todos nós? Seja no espiritismo, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, todo mundo entende que é necessário passar por esse processo. Hum, na essência é errado, mas dentro da visão está correto, tem que passar pelo batismo. Então, o que é batismo, afinal de contas? É a confissão de uma pessoa que muda, que pelo menos dentro do conceito, é a confissão de alguém que diz assim, eu quero morrer para o mundo ser sepultado e ressuscitar para viver uma nova vida. Porque a palavra batismo significa sepultamento. Pronto. Quem é que é sepultado? Uma palavra, todo mundo sabe. Quem é que é sepultado? Os mortos. E a sepultado é morto. Ou alguém perdeu um parente que você amava e guardou ele e está guardado até hoje em casa. Por que não? Porque o estado de mudança desse corpo sem vida, 24 horas você não tem como manter esse corpo dentro de casa. Por mais que seja uma pessoa que você ama, porque a vida se foi. Quando o indivíduo conhece a Cristo, ele morre para o pecado. Ele está dizendo, para mim essa vida não serve mais, eu estou morto para viver uma vida com o Senhor. Aí entra a história do Senhor Jesus para você ver como é que a coisa vai consolidando. Ó, vem Jesus da Galiléia, quando ele completou seus 33 anos, seus 30 anos, ele chegou aos 30 anos, ele apresenta a João na beira do rio Jordão. O que que ele apresenta? Ele está dizendo, olha João, eu vim aqui para ser batizado por ti. Eu preciso cumprir a justiça. Mas Jesus tinha pecado? Não. Mas ele era o exemplo nosso. Jesus cumpriu a justiça. Cumpriu? Quem batizou ele? Miguel? Pois mesmo? Pelo amor de Deus, acorda, acorda. Quem batizou ele foi quem? João Batista. João estava na beira. Engraçado, meus amados, que numa viagem dessas que nós fomos para Israel, havia ali um grupo, na época, chamada Essênios. E João Batista era muito ligado com os Essênios, porque eles eram separados daquela vida religiosa, daquela vida promíscua religiosa em Jerusalém. Então os Essênios. Então os Essênios se separaram e João, a história de que João andava com eles. E João estava sempre na beira do rio Jordão, que era a terra dos Essênios. Quando Jesus desce de lá, encontra com Jesus, exatamente na beira do Jordão. E aí Jesus disse, eu vim para ser batizado por ti. Ele disse, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim? Aí ele disse, por enquanto deixa meu servo, deixa meu querido, deixa meu profeta, deixa Deus cumprir a vontade dele em minha vida. Aí, é evidentemente que caiu a ficha na cabeça de João, disse, não, não, tem toda razão, tem toda razão. Aí João, como estava na beira do Jordão, ambos desceram as águas, não está escrito isso? Ambos desceram as águas, tanto João como o Senhor Jesus. Jesus. Mas naquele momento, três, digamos assim, manifestações lindas, aconteceram ali na beira do Jordão. Para confirmar que era exatamente o Senhor Jesus batizando. Primeiro, uma voz manifestou de uma nuvem. E como é que a voz dizia? Este é meu filho, amado em quem eu tenho? Prazer. Quem falou isso na nuvem? Só pode ser o Senhor, nosso Deus. Porque João estava ali preparando para batizar o Senhor. E aí, outro fato maravilhoso, que uma pomba, segura aí, há muitas pessoas que entendem que o Espírito Santo é uma pomba. É pomba ou não? Meu irmão, se você fosse descrever as manifestações do Espírito Santo, nós íamos falar que alguma, mas mesmo assim, vamos lá. Ele manifestou como um vento na hora em que os discípulos estavam reunidos. E ele manifestou como o que mais? Hã? Ele manifestou como o vento, ele manifestou como o pomba, ele manifestou entre os irmãos como a língua de fogo que consumia todo mundo ali. Aí eu pergunto, quem é Jesus de fato? Uma pomba? Uma língua de fogo? Uma voz? Ou quem sabe? Quem é o Espírito Santo? Como é que você define? Sabe por que eu estou falando isso? Essa semana tinha um irmão que me contou que a irmã dele não foi num casamento que era para ir, porque ela era a porta-bandeira do Espírito Santo lá na igreja dela. Ela foi escolhida para entrar com a bandeira do Espírito Santo. Então o Espírito Santo virou agora a bandeira. Meu irmão, não adianta você querer descrever, o Espírito Santo é uma pomba? Não é. O Espírito Santo é um vento? Não é. O Espírito Santo é uma língua de fogo? Também não é. E o que é que ele é? Ele é uma manifestação divina. E ele está aqui para te batizar. Ele está aqui para falar do teu coração. Quem crê, diga amém. Então, meus amados, partindo deste princípio, Estava ali a manifestação de Deus, do Espírito Santo e do próprio Filho sendo batizado. Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Manifestando. Jesus cumpriu a justiça divina, porque a única forma de alguém entrar, porque depois que Jesus, você pode perceber que antes dele batizar, qual foi a obra que Jesus fez? Alguma coisa. Ou ele fez alguma coisa? Eu sei que ele trabalhava onde? Na carpintaria de seu pai. Então, Jesus só manifestou o seu ministério, depois que ele cumpriu a sua palavra. Aí, quando ele cumpriu a palavra batizando, ele levantou imediatamente os apóstolos. Ele formou ali uma igreja. E ele começou a manifestar. E um dos milagres que ele operou, o primeiro milagre, alguém lembra? Transformou a água em vinho aonde? Canar da Galileia. Você percebe que a entrada da igreja depende de um batismo? Há muitas pessoas que ignoram isso. Não, eu sou salvo, não depende de batismo. Jesus me fala na sua palavra tão claro, todo mundo sabe. Jesus disse, quem crer e for batizado será? E quem não crer será? O que você está querendo? Você quer taxar quem de ignorante? A mim? A palavra? O Senhor Jesus? Pois é. A entrada para a igreja advém, em primeiro lugar, de você conhecer ao Senhor Jesus. E em segundo lugar, você não pode negar ser batizado nas águas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para cumprir a justiça de Deus. Mas aí alguém vai levantar e diz, peraí pastor, o batismo salva? Vamos ver o que é que Pedro falou. Vamos lá? Pedro fala disso. No capítulo de 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. Já acharei? 1 Pedro 3, verso 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o quê? O batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Não é o batismo em nome de um banho. Não é tomar banho para lavar o corpo. Mas é o batismo para dizer, a minha consciência está limpa e eu cumpri a justiça de Deus. Não é o batismo do despojamento da imundícia da carne. Mas a indagação de uma consciência pura diante de Deus. Eu matei Senhor, eu roubei, eu adulterei. Mas em teu nome eu estou largando tudo isso, porque eu quero me batizar. É uma consciência pura perante Deus. Batismo é consciência. É indagação de uma consciência. Senhor, tu me libertou. O Senhor transformou a minha vida. Então, para cumprir tua palavra, eu vou descer as águas. Aí você vai dizer, mas pastor, então, se eu quiser ir para o céu, não tem. Olha, irmão, irmão, eu estou mostrando para você que a igreja católica vê isso como batismo. E lá, não tem nada a ver com a palavra. Lá batiza a criança. E eu vou fazer uma pergunta. Quem batizou como criança, levanta a mão. Como é que foi o batismo de vocês? Como é que foi, irmão? Não, a senhora viu? Não. Não. Você viu o seu batismo? Você viu, irmão? Como é que você vai lembrar? Você era criança? Você era criança. Como é que você vai lembrar? Ah, mas os meus padrinhos lembram. Eu sei que quem responde pelos meus pecados sou eu. Se teu padrinho puder levar teus pecados, você agradece. Ele diz, padrinho, pega tudo para o Senhor. Porque eu quero ficar livre. E eu tenho certeza que ele vai dizer, rapaz, te vira, o problema é teu. E nem Deus aceitaria isso. Nem Deus. Cada um de nós daremos conta. Cada um de nós dará conta de si mesmo perante o Senhor. Nosso pecado não é transferível. Se eu pudesse, eu queria dar todos os meus pecados para vocês. E eu ficaria tão feliz. Mas não, sou eu. Eu vou ter que assumir. Por isso que eu estou diante de Deus pedindo misericórdia todo dia. Por isso que eu estou pedindo, Senhor, me ajuda. Ele pode purificar. Ele pode nos resgatar. Só Ele, mas ninguém. Mas ninguém. Eu estava falando aqui hoje à tarde, que quando meu irmão foi falar do Evangelho para mim, eu fiquei revoltado. Porque meu santo, da época que me protegia, era São Fidelis. Era meu santo que me protegia. Só que eu estava indo para o inferno. Ele nunca fez nada para mim. Mas eu era cego. Tanto é que quando meu irmão veio falar, eu quase bati nele. Condenar meu santo. Até o dia que o Senhor abriu meus olhos, eu disse amém. O meu santo é o Senhor Jesus. Esse é o santo que garante a minha vitória. Então, meus amados, o batismo não é outra coisa, senão o sepultamento do velho homem, da velha mulher. Que um dia conheceu a Cristo, libertou do mundo, libertou do pecado, da mentira, dos palavrões. Libertou da prostituição, libertou da liberdade carnal, das roupas sensuais. E disse, Senhor, agora eu vou te servir. O Senhor mudou a minha vida. Mudou a minha linguagem. Mudou o meu coração. Mudou meus olhos. Meus olhos agora não são entregues à prostituição. O Senhor me libertou, transformou a minha vida. Senhor, eu quero ir para as águas, batizar. Para sepultar esse velho homem. Porque eu quero nascer de novo. É isto que se chama batismo. E quem tem que dar a decisão, não sou eu. É você. Quem tem que ver se você está transformado, é você mesmo. A palavra de Deus entrou na tua vida, mudou a tua vida. Você sente nojo do pecado? Você tem vontade de viver uma vida nova? É isso? Deus vai mudar a tua vida. Eu vou contar uma coisa para os irmãos. Teve um irmão que comprou uma caixa de cerveja, fazendo a maior festa. Todo dia ele tomava, aquela época cerveja grande, não é essa? Aí todo dia ele tomava uma garrafa. Ele disse, ô pastor, eu adorava aquela cervejinha gelada. Ai, que saudade. Aí ele disse, chegava no trabalho, pá, cerveja gelada. Aí Deus falou com ele. Ele veio na igreja. E ele sentiu Deus falar com ele. Ele chorou. E prometeu, dizendo, Senhor, nunca mais. Eu vou beber, vou fumar, vou viver essa vida promíscua. Eu quero uma mudança na minha vida. Quem crê que Deus faz isso? Mas o coitado do irmão saiu da igreja, terminou. Chegou em casa, olhou na geladinha, suando. Aí ele disse, Jesus, me perdoa, vai ser só essa. Pluc, 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 pluc no copo. Quando ele foi tomar, diz ele que um tapa, pá. Ele disse, meu Deus do céu. O Senhor está aqui. Despejou tudo lá no vaso. Diz, Senhor, o que eu prometi, eu vou cumprir em teu nome. Porque eu sinto a tua presença. Quem crê nisso? Quem crê, diga amém. Ele está aqui para fazer a obra. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida. E você vai ver que ele domina a nossa vida carnal. Ele domina. Cristianismo não é ideologia de homem. Não é a palavra de pastor. Eu não tenho persuasão para mudar a tua vida. Mas você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Como um dia eu cheguei na igreja. E eu ouvi Deus falar comigo. Eu saí daquela igreja. Confesso. Eu não sabia onde eu estava pisando. Minha vida era transformada. Eu cheguei em casa. Avisei os colegas. Sou crente. Chamei a moça que eu namorava. Rosa. Quando eu falei para ela, ela queria morrer. Falei, Rosa. Está encerado. Mas nós não vamos tomar mais um chope, não. Acabou. Você está falando sério? Eu falei, sério. Deus mudou a minha vida. Ela foi embora de cabeça baixa. Chegou em casa. Tomou veneno. Quase morreu. Aí ela fez uma pressãozinha. Para ver se... Aí mandou avisar. Eu falei, irmão. Eu não tenho nada da vida da minha amiga. Ela não quis nada com Cristo. Eu também não tenho nada a ver com ela. Aí alguém levou o recado. Oh, você esquece do Ademar. Ela tomou outra dose. Aí Deus pôs no meu coração o seguinte. A rosa pode murchar e morrer. Mas eu vou continuar servindo o meu Jesus. Amém. Vou continuar. Eu não quero nem saber do que vai acontecer. Eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor. Eu falei, Senhor. Senhor, se for para morrer, eu morro. Se for para sofrer pelo teu nome, eu sofro. Porque hoje o Senhor me revelou esta palavra. Meu irmão, quando Deus fala com você, é diferente. Uma coisa é você ouvir um hino e chorar. Ai, que coisa linda. Outra coisa é você ouvir a mensagem. Gostou demais. Ai. Mas Deus não mudou a tua vida. O dia que Deus mudar a tua vida, você vai perceber que o Senhor, quando fala, quando o Senhor manifesta a vida do pecador é transformada pela palavra. Deus vai mudar a tua vida. Batismo é uma decisão pessoal. Personalismo. Personalismo. Como é que é? Personalismo. Ai, meu Deus. Engasguei. Deixa para lá. Personalíssima. Pronto. Personalíssima. O que quer dizer? Só você e mais ninguém. Só você. Mais ninguém. Pastor, e minha esposa? Quem falou para você que você pode salvar a tua mulher? E meu marido? Quem falou para você que você pode salvar teu marido? Diz a Bíblia que naquele dia dois estarão numa cama. Um vai ser levado e outro ficará. Se você for fiel, o Senhor vai deixar a tua esposa aí e você vai embora com ele. Se você for fiel, irmã, teu esposo fica aí. Ele só vai ver a cama vazia e você foi com o Senhor Jesus. Quem é que falou para você que tem que esperar? Pastor, tem que esperar. E se Deus não tem compromisso com ele, você vai embora com ele? Por isso, meus amados, quando Deus nos chama, o chamado é personalíssimo. É você e mais ninguém. Por que Deus não chamou meu marido? Não sei. O propósito de Deus é contigo. Por que Deus não chamou minha esposa? Não sei. Tem pais que lutam pelos filhos e devem lutar. Lutar pelo marido, lutar pela esposa. Em oração, em jejum, não desista. O Senhor manda orar. Mas a pergunta que eu faço, será que toda a oração da mãe, da esposa, do marido, foram alcançadas? Será que foi? Não. Não. A irmãs que chorou nos pés do Senhor e seu marido partiu para a eternidade sem conhecer a Deus. Tem alguém aqui como testemunha disso que eu estou falando? Tem. Tem uma ali. Tem mais alguém? Tem. Quem é que orou para a sua esposa até cansar? E ela partiu sem querer nada com o Senhor Jesus? Levanta a mão. Tem alguém? Eu sei que os homens são mais difíceis, porque eles são mais duros até para orar pela mulher. Mas amém. Fazer o quê? Mas é uma realidade. Quer ver outra coisa? Lamento. Isso é dolorido. Falar uma pergunta dessa. Quem é do pai e da mãe que orou pelos filhos? Chorou. E ele partiu sem conhecer a Cristo. Levanta a mão. Que bênção. Ninguém. É uma exceção. Deixa eu te falar isso. Isso é uma exceção. Não significa que teu filho será salvo. Que tua filha vai ser salva. Vai depender dele com o Senhor. E muitas vezes eles não querem. Pai e mãe lutam com os filhos que estão na droga. E eles permanecem na droga. E em confronto com a polícia morrem. Aí eu pergunto para vocês. Quantos deles que morreram que eram filhos de crante? Vocês tem ideia ou não? Dão uma olhada no jornal. Está lá o nome. Ezequias. Está lá o nome. Paulo. Está lá o nome. Davi. Está lá o nome de Salomão. Está lá. Não era filho de crante? Claro que era. A maioria absoluta. Morreram. Desceram para a sepultura. Sem tomar decisão com o Senhor. E eu fico com dó. Aliás, eu estou no mesmo bar que eu tenho filhos. Eu preciso da misericórdia de Deus. Vamos continuar orando? Vamos. Vamos continuar chorando? Vamos. Agora, coloca na mão do Senhor e espera nele. Porque cada caso é um caso. E Deus é aquele que é Senhor da sua vida. Alguém pode até levantar e dizer. Pastor, não está escrito. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e tua casa. É verdade. Mas às vezes eu fico pensando. E a família de Davi? Será que tem alguém aqui, mais ou menos, que chega perto daquele homem, quem ele era? A família dele foi toda salva? Portanto, meus amados, a gente tem que entender que soberanamente permanece a vontade do Senhor. Não vamos ser hipócritas, não. Eu tenho que orar, porque Deus fez uma promessa, está na palavra, eu vou orar. Amém, ora mesmo, ora com esperança. Mas se isso não acontecer, continua glorificando o nome do Senhor. A tua parte você fez. Que Deus te abençoe. Mas a salvação é dada para cada um de nós. A partir do momento que você entender o Evangelho, você precisa descer as águas e morrer para este mundo. Olhar para Cristo, o nosso exemplo de fé. Eu acredito que todos vocês creem no Senhor Jesus, de uma forma ou de outra, crê. Mas lembra, que Ele foi o exemplo que nos deixou para nós seguir a Ele. Amém? Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Um serrão acrescentada. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tem alguém aqui entre nós? Não, por favor, eu não vou ficar aqui. Louca e ficar tempos e mais tempos perguntando quem gostaria de mudança para servir a Deus. Se você já tiver no teu coração um desejo, você vai dizer, eu quero mudança. Eu quero servir a este Jesus. Eu quero cumprir a justiça. Só vou perguntar uma vez. Se você quiser, você vai levantar a mão e dizer, pastor, eu quero. Eu sou católico, eu sou crente, sou desviado, amém. Tem alguém que gostaria de mudança para servir a Deus? Não importa se você é católico, se você é crente, se você é desviado. Tem alguém? Encerrei a minha parte. Irmão, é a palavra. Eu amo essa palavra. Eu creio nesta palavra. E ela não é perdida, não. Ela vai funcionar depois na tua vida. Isso aqui é semente. Eu estou plantando semente. Eu estou plantando semente. E eu espero que Deus vai fazer nascê-la algum dia. Seja para a bênção ou para a maldição, infelizmente. A Bíblia diz que o coração preparado recebe esta semente para a bênção. Mas se o coração é mau e perverso, recebe esta semente para a maldição. Quem crê nesta palavra, diga amém. Eu espero que esta palavra não seja maldição para ninguém. Deus te abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto